E aí galera, tudo bem? Eu sou Pedro Rodrigues e hoje eu vou apresentar uma seleção com quatro aplicativos bacanas para você. Fique conosco até o final e um grande abraço! O primeiro aplicativo vai te ajudar muito quando você precisar acessar determinadas funcionalidades sem precisar sair da página que você está. Aliás, vai te ajudar também quando você precisar de acessar rapidamente uma funcionalidade específica como calculadora ou calendário. Essa é a proposta do app Multitasking. Com apenas um gesto que pode ser configurado, você aciona uma aba com diversas opções. Calculadora, calendário, câmera, galeria, mapa, player de música e segue relação. Basta clicar na opção desejada que uma janela vai aparecer. O legal é que você pode redimensionar o tamanho da janela, arrastá-la para onde quiser e até abrir mais uma janela, que ficará sobreposta. Na versão paga, você tem acesso a apps como YouTube, SMS, Gmail e Lanterna. A segunda sugestão é um teclado muito bacana, mas com uma peculiaridade. Eu recomendo para aquelas pessoas que não utilizam a função Flow, ou seja, apenas teclam mesmo. Percebi que uma grande quantidade de pessoas utilizam o teclado original do smartphone, que não costuma ser legal. Pois bem, esse teclado oferece uma interface bacana, que permite que você digite com maior precisão. Algumas dicas são necessárias, entretanto. Depois de instalar, você precisa ir em configurações e baixar o idioma português, que por enquanto é o de Portugal. Escolha o idioma. Quando começar a usar, será iniciado um pequeno tutorial, cujo único inconveniente é ser em inglês, mas é para ensinar os seguintes truques. Ao deslizar o dedo para o lado direito, será dado espaço. Ao deslizar o dedo para o lado esquerdo, a última palavra será apagada. Quando digitar uma palavra errada, algumas sugestões irão aparecer acima do teclado. Deslize o dedo para baixo, que a próxima palavra será acionada. Quando deslizar o dedo para cima, a palavra nova será inserida no dicionário do app. Se você pressionar em alguma letra, as opções de números e símbolos vão aparecer. Algumas tarefas são necessárias para destravar novos temas e cores para o teclado. Você baixa a versão gratuita e tem 30 dias para testar. Depois é só desembolsar quase R$ 9,00 para aproveitar, se tiver gostado. Faça o teste e deixe seu comentário sobre o que achou. O terceiro aplicativo é talvez o melhor bloqueador de telas de todos os tempos, de todo o universo, de todas as galáxias. Tá, nem tanto, mas é muito foda. Trata-se do Start. Com ele, você pode escolher desde o tema para a tela de bloqueio, como infinidade de opções, até quais apps você quer que sejam opções de desbloqueio direto. Explico melhor. Start oferece rápido acesso a tudo o que interessa a você na tela inicial do seu celular. Te conecta ao Facebook, ao Twitter, ao Flickr, YouTube, à previsão de tempo e à galerias de fotos. Tudo para que sua tela inicial fique realmente como a sua cara. Além disso, você pode acessar rapidamente os últimos aplicativos usados por você, bem como ligar diretamente para aquelas pessoas que você ligou recentemente. Tudo isso de uma maneira intuitiva, dividido por temática. E basta deslizar o dedo que as outras opções vão aparecendo. O app já vem com as categorias e respectivos aplicativos pré-determinados, mas que podem ser personalizadas. Basta ir em configurações, que tudo está em português, e você vai deixando tudo com a sua cara, seu jeito, suas preferências. Você tem uma infinidade de opções de temas à sua disposição na Play Store, que vão dar outra cara para seu bloqueador de tela. A instalação é fácil e rápida. É fácil, bacana e te ajuda a poupar tempo. O game de hoje é no estilo Corrida Infinita, Temple Run, mas com características bem próprias. Trata-se de Rail Rush, que como o próprio nome diz, ou indica, é um mocinho dentro de um carrinho sobre trilhos, a desviar de diversos obstáculos e colhendo diamantes e moedas. Os controles são bem parecidos com os de jogos do tipo. Deslizar para o lado direito e esquerdo, para cima e para baixo, e inclinar para os lados, para que ele estenda as mãos e colete os itens. Não tem segredo, mas pode ser uma boa opção para você. Legenda por Sônia Ruberti Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Gostaram das sugestões? Deixe um comentário aí, dizendo em que você gostou. Clique em gostei, claro, e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso vai fazer o nosso canal crescer ainda mais. Um grande abraço e até a próxima!